Olá, sou Maria Amália Souza, do Fundo Casa Socioambiental, para contar um pouquinho sobre o programa Casa Cidades, que foi uma parceria entre três fundos, nós, o Fundo Socioambiental da Caixa e a Fundação Woke, realizada entre 2017 e 2020. O Fundo Casa existe desde 2005 e já apoiou, até o final desse ano, chega a apoiar 2.432 projetos, um total de 14 milhões de dólares, em dez países da América do Sul. O programa Casa Cidades apoiou 149 projetos em dez regiões metropolitanas do Brasil simultaneamente, num valor investido de mais de cinco milhões de reais. Temos um pouco, temos a leitura do público direto e indireto, alguns indicadores muito importantes, sendo que um deles é a porcentagem bem grande de mulheres, tanto como público, como como responsáveis pela organização ou pela execução e monitoramento dos projetos, assim como um grande público de jovens e crianças beneficiados. Mapeamos também a contrapartida desses grupos, para além do investimento inicial, e também temos aqui os resultados dos temas mais executados pelos grupos. Mapeamos também as suas relações e fortalecimento das suas relações em redes, tanto temáticas como regionais, obtendo um projeto com uma possibilidade de impacto muito maior do que um projeto isolado em cada lugar. Isso foi feito através de um observatório nacional, que foi criado logo no início, e também de articuladores regionais que trabalharam muito proximamente conosco e com os nossos parceiros da SER, na Bahia, que nos ajudaram a fazer esse monitoramento. Em 2020, estamos fechando o ano com mais 75 apoios para cidades amazônicas e nordestinas, com novos parceiros e um valor considerável de investimento também. Agradeço e esperamos fazer novas parcerias daqui para frente.